Boa tarde minha gente, hoje acordei tão feliz com tanta notícia boa, estou lá mais uma vez nos trends do Twitter, nossa música, tá todo mundo muito esperando E eu e Gabriel a gente tá tão feliz, tão feliz com a repercussão dessa música linda que a gente fez com tanto carinho pra vocês A gente acordar e já ver uma tag lá nos trends, gente, olha eu vou te falar hein, muito obrigada hein família, muito, mas muito obrigada mesmo Aguardem porque vocês vão amar muito o trabalho que a gente fez com muito carinho, hoje é dia de felicidade, hoje aqui é só alegria e vamos falar de coisa boa? Boa tarde, acordei, levantei, lavei cabelo, já tô usando meu iPhone novo, tô um nojo, um nojo É, ontem foi um dia muito especial pra mim, o dia foi, ai nossa, podia até voltar atrás hein Um girinho super rápido aqui Eu vou aproveitar pra abrir algumas coisas até que eu não abri, dei muitas textas, dei muita coisa, vou abrir algumas coisas agora com vocês, que tal Agora acabou o perrengue de suporte, as pessoas mandaram pra mim, olha que linda a ring light Olha que linda, olha pra isso Amanhã, hoje, amanhã, hoje, tem spoiler viu Esquece Aliança não é um anel de compromisso É, quero muito agradecer É, eles são muito cuidadosos, cuidaram com muito amor e carinho Eles entenderam o gosto do Gabriel e sugeriram, na verdade, ele fez, né, ele projetou o anel da gente Tô muito feliz, muito obrigada de coração, tá Tô muito feliz, 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 Obrigado.